A gente viu longamente o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, ele falou da criminalidade que começa a diminuir agora no primeiro ano de mandato dele, reforçou também o compromisso do Brasil com o livre comércio e respeito com os acordos internacionais e criticou a ameaça à soberania do país. Goste-se ou não é um discurso legítimo e que ele coloca as prioridades do governo dele em pauta, inclusive nessas três áreas, são temas assertivos do governo, ou não? Eu não tenho dúvida que são pontos importantes que ele tocou ali e que se o tom do discurso não tivesse sido tão agressivo, como já se comentou, isso poderia ter mais eficiência. Então, nós estamos hoje comentando mais a agressividade e a oratória atrapalhada dele e eu acrescentaria a isso técnicas de leitura. Ele lê muito mal o teleprompter e o teleprompter hoje é um equipamento muito conhecido de todo mundo, nós usamos aqui na TV Cultura e isso é uma técnica de comunicação. E ele lê com a desculpa ao pessoal da quinta série, ele lê como um aluno de quinta série lendo mal uma redação e isso é muito ruim, é muito feio, não é bom para a imagem dele próprio. Eu falo isso, inclusive, como uma sugestão para os assessores dele, porque é péssimo. O Brasil tem essa tradição desde 47 de ser quem abre a ONU e sabemos, então, que vamos abrir a ONU, então é legal treinar isso. E tem coisas, enfim, não quero ficar num aspecto que parece cosmético, mas assim, ele lê com o olho meio fechado, ele fica meio assim. Ele estava até com uma certa dificuldade hoje, né, de enxergar o CPI. De enxergar, então isso é uma coisa que dá para treinar em casa, dá para ter alguém Mas não vamos esquecer a ex-presidente Dilma Rousseff também estocando o vento, que também foi vergonhoso. Então, para não ficar no Bolsonaro, eu creio que quase todos os ex-presidentes brasileiros são muito ruins de oratória, né? Até quem era bom, como o Jânio Quadros, tinha uma oratória antiga e se a gente compara com o Clinton, com o Obama, aí é covardia, né? Mas mesmo o Reagan, que era um excelente comunicador, a gente tem que entender que uma pessoa pública faz parte do treinamento dela se expressar com educação, né? Mesmo que os temas sejam duros, como ele colocou, alguns, inclusive, eu concordo, né? Eu concordo, por exemplo, quando ele fala de liberdade religiosa, eu acho excelente ele falar disso. Só acrescentaria que ele falou de cristãos, muçulmanos e judeus e o Brasil é o país de maior população negra do planeta e essa população está sendo violentamente atingida por conta da sua religião. Ele deveria ter acrescentado a cultura negra. Enfim, seria uma forma que eu gostaria de ver o presidente que me representa, eu não sou partidário de Bolsonaro, mas ele me representa, eu gostaria que ele tivesse tido uma boa performance na ONU, inclusive em assuntos que ele foi bem. Agora, ele foi muito mal em vários outros aí, né? Ele misturou várias questões que no socialismo, por exemplo, querer debater socialismo em 2019 é uma coisa atemporal. E ele abriu o discurso falando disso, ele abriu o discurso, e eu só quero acrescentar mais uma coisa, ele abriu o discurso falando que o Brasil se livrou de um socialismo e ele é a prova viva, ele foi eleito democraticamente presidente, então é uma asneira que é desmitido pela prova presença dele lá.